Antes de começar a gravar, vou desligar o ar-condicionado para tirar mais essa ambiência. Melhorou. Bom pessoal, eu sou o Marcelo Rega, aqui do Espaço Pixel. Eu comprei esse microfone Boya, o PYMM1, e vou fazer um teste com ele para ver a questão da qualidade do áudio. Esse áudio de agora eu estou gravando no Samsung A5 2017, é o áudio do próprio microfone interno do celular. Então o microfone acompanha essa bolsazinha para você guardar depois. Temos esse Dedcat, cachorrão, Priscila, tem vários nomes que se dá. A esse objeto aqui que se coloca no microfone, para poder evitar aquele barulho de vento quando você vai fazer alguma gravação em externo. Temos aqui esse suporte, onde você vai colocar o microfone, para você colocar na câmera DSLR. Um pouquinho apertado. Temos dois cabos. Um cabo para você colocar na câmera DSLR. As entradas aqui são diferentes para a câmera DSLR. E um cabinho para você colocar e plugar no celular. Lembrando que esse áudio é o áudio do próprio celular. Nós temos esse suporte que é para a câmera DSLR, então fica ótimo que fica plugado lá em cima. Agora para um celular a gente tem que agir algum suporte para ele ficar aqui na frente. Esse celular está no pedestal e um suporte que está segurando ele. E eu vou colocar agora esse microfone para a gente dar uma ideia de diferença de áudio do celular e o áudio com o microfone. Pronto, o microfone agora já está plugado no celular. Então esse áudio agora é do microfone. O microfone está posicionado mais ou menos a um metro de distância, onde está o meu celular. E eu vou fazer um comparativo. Eu vou colocar esse áudio de agora e vou pegar algum trechinho do áudio anterior para a gente ter um comparativo mais próximo entre o áudio do celular e o áudio do microfone. Áudio sem o microfone, áudio do próprio celular, o áudio ambiente. Agora um áudio com a captação do microfone boia. Captação do microfone interno do próprio celular. Esse áudio agora é o áudio do microfone que está plugado no celular. Certo? E eu vou mostrar para vocês, fazer os inserts aqui no vídeo, de como eu estou fazendo essas imagens agora. Um pedestal, onde está segurando um suporte que está segurando o meu celular. E com esse suporte eu encontrei um orifíciozinho onde eu coloquei o microfone. Vou fazer um vídeo para você ver como é que está colocado esse microfone e como está posicionado ele aqui na minha frente. Beleza? Bom, agora vamos para a edição. Vamos pegar esse áudio, capturar esse material e ir para o Premiere editar e colocar para vocês verem. Bom, então é isso. Acho que deu para você perceber a diferença de gravação de áudio com microfone e sem microfone. Agora cabe a você decidir aí fazer esse investimento de R$195,00, que foi o preço que eu paguei no Mercado Livre com frete GATS. Valeu? Curte aí, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu? Aproveita, curte aí, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau. Tchau.